O Porto desistiu da vaga no Grupo do Santo e provavelmente o Central, mais uma vez o Central no Caminho do Santo. E aí, surpresa para você? Eu não estava sabendo disso, fiquei sabendo agora, mas o Central, se continuar, a maioria dos jogadores ali é um time muito bom e vai dar muito trabalho. A gente sabe que o Porto é um jogo mais velocidade, porque valoriza a categoria de base, o Central aposta em jogadores teripados, jogadores de experiência, a gente tem que tomar cuidado. Mas para quem quer chegar na Série C, a gente não tem que escolher adversário. A nossa campanha nessa primeira fase de seis jogos, ela lhe dará o que vai ser o mata-mata. Se a gente conseguir uma boa campanha, a gente vai sempre decidir em casa. Então, temos que iniciar sempre os canos vitórios, procurar fazer uma ótima campanha para que a gente venha decidir sempre em casa. A gente está sabendo aí, o Porto está existindo, o Central tem o interesse. São duas equipes difíceis, duas grandes equipes também, é difícil. Mas sabemos que não é fácil, nem tanto o Porto como o Central, mas o que a gente quer fazer aqui é um bom trabalho, independente do seu Porto ou o Central, a gente poder fazer o nosso trabalho e continuar o nosso objetivo.